Falando em restaurante, bora comer! Bora comer! Vamos aprender a fazer moussaka. Será que eu tô falando certo? É moussaka ou moussaka? Moussaka. Não tem acento, mas é moussaka. É isso mesmo, Felipe. Agora também vou precisar saber se eu tô falando certo. Estergiou? Estergiou, isso. No grego a gente vai falar estergiou. No português a gente solta o estergiou. Então a minha família... Estergiou. Querido, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Que coisa boa. E é moussaka ou moussaka? Moussaka. 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 Tá, não tem acento, mas tem que colocar a sílaba tônica no final. Na escrita grega ele vai ficar como moussaka. Ah, tá bom. E é bom, hein? É muito. E é gostoso demais. É um prato tradicional, né? Nossa senhora, é uma delícia. E você vai fazer como se come lá na Grécia. Como se come na Grécia. Não tem nenhuma adaptação brazuca. Não, não. A gente faz desde até o orégano totalmente o tradicional. Tudo grego. Que delícia de programa temático, né, Sandrinha? Boa tarde, meu amor. Tudo bem? Tudo. Bem-vinda. Sentiu sua falta ontem. Ah, é. Eu também senti. Tava gravando dica, né? Tava. É, tava. Coisa boa. Oi, tudo bem? Tudo bem, Sandrinha. Bom pra gravar, viu? Você tava gravando dica de passeio? É. Verdade, Sandrinha. Verdade. Quer dizer que as suas dicas não estão só na cozinha, é? Não, tava um pouquinho. Olha aí, Sandrinha, inovando. Ah, foi muito legal ontem. Que legal. Foi maravilhoso. Equipe maravilhosa. Foi arrastar a sandália por aí ontem. Foi, foi. Foi equipe. Coisa boa. Bastante escadinha também. Ah, é? É, tem que assistir da sexta-feira, né? Eita, botaram você pra fazer o exercício. Vamos lá, Felipe. Vamos. Então a gente não perde por esperar mesmo. Daqui a pouco vai ter aí matérias da Sandrinha especiais por São Paulo. Eu vou começar passando os ingredientes, tá bom, Felipe? Tá, perfeito. Aí depois você conta pra gente como fazer essa maravilha. Olha que beleza que tá essa berinjela. Grandona, né? Vamos lá. O que você vai precisar então, gente? Para fazer a moussacá, três berinjelas grandes, azeite de oliva, 600 gramas de batata e orégano a gosto, tá? Isso é para a montagem. Pra fazer o molho a bolognesa, você vai precisar de 600 gramas de carne moída, canela em pó, pimenta da Jamaica a gosto, um vidro de passata de tomate, 30 gramas de açúcar refinado. E aí você vem com o molho bechamel também, um litro de leite, seis colheres de sopa de farinha de trigo, três colheres de sopa de manteiga, sal, noz moscada, aí você usa a gosto, tá bom? Vou dar um recadinho e já venho? Pode ser? Perfeito. Você vai começar por quê? Ajeitando as berinjelas ou por um molho? Nós vamos começar cortando as berinjelas, para colocar ao forno, em seguida nós vamos começar o ragu, o bechamel e nós completamos com a camada de batata. Maravilha! Volto já então, Felipe. Nossa, que delícia, gente. Vamos começar então? Primeira coisa é colocar as berinjelas ao forno, é isso, Felipe? Sim, isso, nós vamos filetar as berinjelas. E então nós vamos pegar primeiro a berinjela. Você faz isso na ponta da faca ou você usa aquele... Não, eu faço na faca. Eu falei ontem, já esqueci o nome, mandolim. O mandolim, isso. Ó, a pessoa faz como ela preferir em casa, mas nós sempre preferimos filetar a berinjela, por quê? Quando você fileta, você acaba vendo também o interior dela, se ela está toda em ordem, para você colocá-la, essas fatias na forminha. E não precisa ser tão fininha. Eu aconselho ser médio para fino. Por quê? Porque quando você colocar o azeite, ela vai acabar absorvendo muito mais os ingredientes. Quando nós colocamos o... Você vai temperar a sua berinjela quando você colocar na assadeira ao forno. Então, quando nós forrarmos a nossa berinjela, ela vai ser a base da nossa moussacá. Tá. Então, o quanto nós usarmos de berinjela, mais espesso vai ficar esse fundo, para ele não desmontar. Aqui nós vamos fazer uma demonstração, colocar ao forno, né? Então, na hora que nós finalizarmos o moussacá, nós vamos acrescentar por cima da berinjela o ragu de carne moída. Por quê? Ele vai acabar dando sabor à berinjela. Hum, que delícia. Então, aqui nós temos a berinjela, a Sandrinha vai passar para nós a forminha. Nós vamos acrescentar um pouquinho do azeite. Aqui nós estamos usando um azeite grego, para dar o sabor total da nossa moussacá. Então, nós vamos forrar essa assadeira. Quando nós forramos essa assadeira, a gente vai acabar, como eu disse, né? Aqui ela é a base. Então, essa base, ela vai dar o sabor para a nossa moussacá. Que é como se fosse... E pode colocar por cima, sim. Pode colocar por cima, porque ela vai acabar, ela vai acabar murchando, ela vai absorver, né? Então, a gente acrescenta, finaliza com azeite. Na Grécia, tudo é azeite, né? Tudo é azeite, né? Tudo é azeite. Por isso que nós temos os melhores azeites do mundo. É, a gente mostrou no começo ali do VT, né? Sim. Quanto a tradição da Grécia, né? Em cima da produção do azeite, da plantação do azeitora. Sim. Aqui nós estamos colocando um orégano, que vem da Grécia. Então, ele é um pouquinho mais seco do que o nosso. Então, esse azeite, nós colocamos o azeite e o orégano. Nós estamos colocando um pouco de sal, porque isso é o sabor da nossa berinjela, né? Então, nós vamos pegá-lo agora, mandar para o forno. Tá. Então, agora é a principal etapa. Nós estamos adiantando um processo. Vamos começar o ragu. Então, o ragu, ele também vai fazer a principal etapa. Aqui nós já colocamos um pouco de sabor, o ragu vai finalizar com os temperos. Então, nós vamos colocar a canela, a pimenta jamaica. O pessoal vai falar, Felipe, tem pimenta jamaica fácil? Depende. É mais fácil você achar uma pimenta síria. A pimenta síria, ela também serve para temperar o moussacá. Então, você vai achar muito mais fácil e ela é uma junção da jamaica com canela. Então, você acaba dando o mesmo sabor e completando o moussacá. Então, se não encontrar a pimenta jamaica, você vai lá e pega a pimenta síria e substitui e tira a canela da receita. Você tira a canela da receita. Porque já vai ter canela na pimenta síria. Depende também da pimenta síria que você comprou, porque às vezes ela tem um pouco mais, um pouco menos que canela. Então, você vai acabar sentindo. Nós vamos colocar aqui. Precisa cobrir, Felipe, essa forma ou não? Não precisa, não precisa. Ela vai ao forno. Quanto tempo a gente vai deixar? Nós vamos ver no olho, né? Então, aqui pelo olho, você vai acabar vendo que a berinjela vai acabar absorvendo mais o tempero. Ela vai ficar um pouquinho mais douradinha, porque essa é a principal etapa. Se você tirar ela muito branca, ela vai ficar mais durinha. Isso leva quanto tempo, mais ou menos? Vai levar uma média, dependendo do forno, de casa, uns 20, 15 minutos. Então, coloca 180. Vamos dar uma olhada como é que já fica, Sandrinha? Claro. Deixa a gente já observar. A gente coloca a camada, ela tem que ficar mais douradinha. Então, aqui, ó. Vamos mostrar aqui, né? Ela fica mais douradinha. Ela vai sair assim do forno, né? Ela vai sair assim do forno. Então, nós vamos acrescentar o ragu por cima dela. Ah, legal. Então, nós vamos começar o ragu. Nós estamos com uma carne de patinho, porque ela é mais saborosa, ela é menos gordurosa. Então, nós temos uma carne de uma qualidade um pouquinho superior e ela vai dar um sabor que a gente precisa. Na Grécia, você também pode usar a carne de cordeiro moída e acrescentar um pouquinho aqui nessa carne moída. E vai dar o sabor também. Então, cada região da Grécia faz isso. Então, nós vamos começar com... Vamos colocar um pouquinho de azeite. Como tudo é azeite, né? Então, a gente vai colocar um pouquinho de azeite. Azeite à vontade. Azeite à vontade. Sempre. Os nutricionistas piram. O meu mesmo pira. Porque ele vai falar, Felipe, para de usar azeite. Eu vou colocar uma quantidade significante. Você fala a gordura do bem. É, ele fica bravo mesmo assim. Então, nós temos aqui isso, Andrinha. Aqui eu vou acabar selando a nossa carne. Nós vamos começar, então, colocando um pouquinho da pimenta jamaica. Então, aqui nós temos a pimenta jamaica. Ela é um pouquinho mais escura. Ela é escura, né? Ela é um pouquinho mais escura, mas o sabor dela é absurdo. Então, ela acaba fazendo a diferença aqui nessa carne. Então, já já o cheiro vai subir aqui no... Delícia. No estúdio. Canela. Um pouquinho da canela. Então, eu vou no olho, né? Porque como eu faço quase todo dia a moussaka, então ele vai no olho. Então, nós vamos pegar... E essa panela é boa, porque ela não gruda. Você vê que beleza? Você faz quase todo dia. Todo dia. Por conta da profissão. Então, a gente... Moussaka está na veia. A comida grega está na veia, né? Então, a família grega, então... A gente come muito moussaka. O que mais da comida grega, que é bem tradicional, assim? E que costuma pulverizar para outros países. A Grécia, por ela ter sido o berço da cozinha mediterrânea, então, a maior expectativa de vida com relação à região de comida do mundo, começa na Grécia. Então, a Grécia, a gente começa tendo muitos frutos do mar e muita carne de cordeiro. Então, se você for ver, os queijos na Grécia, eles são, a maioria das vezes, a base de cabra, ovelha, por conta da região. Então, por ser solo montanhoso de muita rocha, é o local onde você vai achar muito desses animais. Então, você vai ter queijo feta, que é o que só a Grécia produz no mundo. Você vai ter os queijos das regiões das ilhas. Então, cada ilha tem sua produção. Então, tem queijos premiadíssimos como Graviera Naxos, que é só na região da ilha de Naxos. Você tem muito sabor envolvido nas regiões. Então, por exemplo, uma moussacá feita em Tessaloniki, que é norte da Grécia, que é a segunda maior cidade da Grécia, ela não vai batata. Ah! Então, entre as ilhas também muda um pouquinho. As ilhas e o continente também muda, por conta de ser, a Grécia Antiga tinha várias pólis. Isso mudava também com relação à política. Falando em mulheres, as pólis gregas vêm antes do Império Romano, que foi onde começou a se difundir as Olimpíadas. Então, em Esparta e Atenas, havia a diferença do desempenho da mulher na sociedade. Em Esparta, pessoal, vou acrescentar um pouquinho do açúcar a olho, por quê? Eu vou deglaciar um pouco essa carne. Então, nós vamos caramelizar um pouco essa carne. Ah, que bom! Para quando eu acrescentar a passata rústica, não ficar ácido. Bom, que já tira acidez do tomate, né? Tira acidez do tomate. Então, voltando à relação das mulheres em Esparta, elas desenvolviam e desempenhavam papel político. Ah! E também a questão de desenvolvimento corporal. Elas também eram prendadas a desenvolver esportes e a seu papel político. O que não acontecia em Atenas. A poli-Atenas, a mulher era doméstica. Olha só! Então, quando a Grécia acabou sendo anexada ao Império Romano, que é onde começou a difundir os esportes, as Olimpíadas, a mulher perdeu a sua força. Ah! Então, talvez se a Grécia não tivesse sido anexada... Porque Atenas... Atenas era doméstica, a mulher era doméstica. E os jogos começaram ali. E os jogos começaram na região da Arqueolímpia, que fica no Peloponesio. Então, acaba mudando tudo. Olha só! Então, em Esparta, a mulher tinha seu desenvolvimento. Então, se Esparta tivesse se difundido, hoje a mulher teria muito mais evolução de tudo que vocês vêm buscando há anos, né? Pois é! A se desenvolver, a tudo certo, porque... E não só ali, né? Muitas culturas, muitas civilizações, infelizmente, suprimiram a força da mulher, né? Ao longo da história, né? Então, essa era a diferença de Atenas para Esparta. A mulher em segundo plano. Olha só que bom, né? Saber disso. E voltando ao assunto das regiões, então, por exemplo, se você quer comer frutos do mar, você vai para as ilhas. Cada região de ilha tem o seu desenvolvimento. Polvo, peixes... Então, é muito desenvolvido com relação aos frutos do mar. Cada ilha tem a sua gastronomia. Então, você vai achar ingredientes que você não vai achar, por exemplo, no continente Atenas. Entendi. Então, isso vai mudando bastante. Legal. E aí, você, depois de grelhar bem essa carne, tem que refogar bem antes de colocar o molho. Vamos refogar ela e nós vamos acrescentar a passata rústica já já. Vou deixar secar um pouquinho. Ah, tá. Tem que secar um pouquinho. Então, eu não vou finalizá-la aqui. A gente já está com uma pronta já especial que eu fiz para vocês. Então, eu só estou explicando passo a passo para o pessoal de casa. Mas olha, o cheiro já veio, viu? Já sobe, porque as pimentas acabam subindo. Então, na hora que eu acrescentar a passata rústica, nós vamos colocar o sal para estabilizar o ragu. Por que ragu? Ele é mais seco do que o bolognesa. Porque se eu fizer um molho mais longo, bolognesa, com muito mais caldo, o moussaka não vai respeitar os ingredientes, porque todo mundo tem que enxergar as camadas. Então, nós vamos enxergar a berinjela, o ragu, a batata e o bechamel, que também tem que ser um pouco mais espesso. E a berinjela vai só embaixo. A berinjela vai embaixo, mas também tem uma contradição. O pessoal, às vezes, coloca uma camada de berinjela, uma camada de molho. Então, o pessoal acaba invertendo, né? Você pega as regiões e também vai mudando. Então, acaba fazendo essa diferença. Não tem um jeito só de fazer, então. Não tem um jeito só, igual o nosso arroz e feijão. Cada região da Grécia acaba mudando os seus pratos. Então, agora nós vamos acrescentar a passata rústica. E essa quantidade que você colocou aqui, vai servir quantas pessoas? Quatro pedaços. Vai acabar quatro pedaços. Dependendo do tamanho do pedaço que a pessoa for fazer, vão ser bem servidos. Dependendo do pedaço serve mais. Porque, talvez, dependendo, eu vou colocar mais. Isso. E eu estou vendo que esse é um molho bolognesa, que ele é bastante carne. Ele fica um molho mais grosso, né? Fica mais grosso, por isso que ele é o ragu. O ragu é um molho bolognesa mais seco. Aí, o que a Sandrinha vai fazer? Ela vai passar pra nós o nosso molho, que já está um pouquinho mais seco. Ele já reservou um pouquinho mais. Ele secou um pouquinho mais, né? Reduziu, né? Ele já reduziu bem mais. Quanto tempo ele vai ficar agora aí? Ele ficaria aqui, mais ou menos, uns dez minutinhos. A gente vai mexendo, ele vai acabar soltando os caldos, ele vai evaporando. E ele fica nessa forma aqui, ó. Olha que delícia. Ele vai ficar um pouquinho mais... Mais sequinho. Mais sequinho, porque na hora que eu montar a camada da moussacada, do ragu, ele vai ficar um pouquinho mais sequinho. Então, às vezes, eu vou colocar só mais um pouquinho, porque ele acabou secando um pouquinho. Então, nós vamos acrescentar só mais um pouco, pra ele ficar no ponto correto, pra ele acabar cobrindo as camadas e não ficar muito seco. Ele tem que ficar médio, no meio termo. Bem úmido, tá? Então, nós vamos deixar ele um pouquinho mais úmido. E nós vamos partir para o bechamel, que fez esse molho, esse prato, ser um prato europeu. Quando ele foi reinventado pelo Nicolas, né? Eu vou falar o nome português. Em 1920, ele acabou sendo europeu... É, ele foi acabando ser europeuizado por conta disso. Não sei nem se eu falei certo. Ah, pode ser. Eu achei que a palavra ficou boa. Por conta do bechamel. O bechamel é o molho mãe da gastronomia, né? É verdade. Então, nós vamos passar pra cá e começar o bechamel. Pessoal, eu vou fazer o bechamel no olho. Por quê? Como eu faço todo dia, eu vou no olho. Já conhece. O ingrediente perfeito, a receita já está especificada, como a Rê falou. Então, a gente vai acabar... Vai no olho mesmo. Vai no olho, vamos no olho. Eu vou colocar aqui a manteiga. Você liga. Opa, você liga pra mim, Sandrinha, por favor. Nós vamos acrescentar a manteiga. Manteiga e... A manteiga e a farinha pra fazer o roux. O roux é a base do bechamel e pra algumas receitas também que vêm da França. Então, nós vamos derreter essa manteiga e acrescentar a farinha pra fazer essa pastinha. O roux é uma pastinha. Então, nós vamos fazer a pastinha e finalizar com o leite de pouco a pouco. Pra ele não talhar. Então, agora que já estamos derretendo a manteiga, nós vamos acrescentar a farinha, finalizar o bechamel e partir pra principal parte do moussacá, que é a montagem e o forno, que vai ficar incrível. Pra mim, a principal é comer. É. Depois que ele tá pronto, todo mundo na mesa comendo essa maravilha de receita. Agora, eu tô gostando muito das histórias que você trouxe, viu, Felipe? É interessante a gente entrar mais, né? Ainda mais nessa população, nessa civilização que tem tanta história, tanta cultura. Tanta invasão, tanta cultura, né? Pra compartilhar com o resto do mundo, né? Então, agora nós vamos passar para a etapa da farinha. Vamos acrescentar aqui na manteiga. Vamos fazer o roux no olho, né? Então, você de casa, se seguir a proporção, vocês vão ver que ele vai acabar ficando pastoso. Então, ele vai ganhar o seu ponto. Nós não queremos ele um molho branco pra massa, porque pra massa, quando você vai fazer o macarrão, ele tem que estar um pouquinho mais líquido, porque ele vai ser um molho pra o macarrão. Aqui não, aqui ele vai ser uma base pra uma receita que vai ao forno. Por isso tá colocando bastante farinha. Isso. Pra engrossar bem. Então, nós vamos engrossar um pouquinho mais. Vou acrescentar mais uma ou duas colheres aqui. A Sandrinha passou aqui a farinha. E esse processo também ajuda a não deixar aquele gosto de farinha no molho, né, Felipe? Isso, porque aí ele vai ficar estabilizado da manteiga com a farinha. Então, não vai ficar exagerado. Vai ficar muito saboroso, porque quando a gente acrescentar a mistura da canela com a noz moscada, no final desse bechamel, ele vai ficar com sabor de bechamel grego. Eu falo, porque na Grécia a gente acaba acrescentando algumas coisas a mais também. Então, você pode colocar o queijo ou não. Eu opto por não colocar o queijo no meu bechamel, no meu moussacá, né? No final a gente joga por cima, mas eu opto por não colocar. Tem pessoal que adora queijo. E nessa hora é bom entrar com o fuê, né? Isso, sempre o fuê, porque ele que vai acabar incorporando os ingredientes aqui no nosso bechamel. E de pouco em pouco. O bechamel, ele não é um molho que você tem que fazer com muita pressa. Você tem que prestar muita atenção nele, pra ele ficar sempre ao ponto dele não... Ele não passar, ele não talhar. Porque o bechamel é fácil de talhar. O pessoal acaba talhando ele, ó. Ele tá um pouquinho já quente, então eu vou tirar um pouquinho. Coloquei na boca lateral. E vai incluindo leite aos poucos. E vai incluindo leite aos poucos, pra ficar no ponto que eu quero. O pessoal de casa pode fazer o ponto que gosta. Se a pessoa gosta do bechamel um pouco mais líquido, não tem problema. Você pode usar o bechamel um pouco mais líquido, que ele vai dar super certo. Ele vai demorar um pouquinho mais o moussacá. Mas, vai dar certo. Funciona. Funciona, funciona. Legal. Eu falo, a Grécia é uma paixão, né? Quem visita a Grécia sente a cultura, o berço do ocidente, né? Eu morro de vontade de conhecer. Você não foi pra Grécia ainda? Não, ainda não conheço. Mas, além das belezas naturais, né? Não, é tudo incrível. O povo é receptivo. O lugar é espetacular também. E eu falo que o que mais encanta os brasileiros na Grécia, é que o grego é que nem o brasileiro. Ah, é? É, e o grego adora brasileiro. Então, a gente acaba se entendendo. Todo mundo brinca, todo mundo conversa. E eles respeitam o turista. Você já foi, Sandrinha? Não. É o próximo destino? É, o próximo destino. É, porque a Sandrinha gosta dos lugares assim. A Sandrinha gosta. É, eu gosto. Longe, diferente. Faz muito frio na Grécia. Muito frio. Que é porque você costuma tirar suas férias? É, as férias em dezembro. Eu falei pro pai dele que chegou, acho que foi ontem. Entendi. Na Grécia. Então, é muito frio. Lembra o paninho pra mim? Eu pego pra você. Eu limpo. Aqui, pessoal, eu ia acrescentar um pouquinho mais de leite aqui. Quer que pegar a lacuzinha? Um pouquinho mais com o outro. Pronto, a gente já tá com o pronto. A gente já tá com o pronto. Porque ele já está no ponto certo que eu acabei de fazer também. Ah, legal. Especial. Então, vamos mostrar que é um prato que leva, em média, 40 minutos pra se fazer, porque a gente vai respeitando as etapas. Uhum. Nossa, aqui nós estamos já com o bechamel no ponto. E nós vamos partir pra principal etapa. A montagem. Ai, que coisa. Que é onde todo mundo faz com carinho. E é bem especial. Aqui nós estamos com a berinjela. Sandrinha vai socorrer a gente aqui. A panela do ragu tá ligada. Claro. E bora montar essa maravilha. Vamos montar a moussacar? Quer que eu segure aqui? Eu vou passar pra Sandrinha. Você vai precisar dessas espátulas ou não? Não, eu vou usar. Elas já estão aqui. Tá bom. Então, nós vamos passar agora, pessoal. Ai, as batatas. Como é que você preparou essas batatas, Felipe? Essas batatas, pessoal, eu peguei na Grécia, você pode ter duas opções. Você vai pegar a batata ou você vai cozinhar em rodelas. Então, nós vamos pegar elas em rodelas. Ou você pode fritar. Eu opto por fritar a batata. Por quê? Quando você frita, você mantém o interior dela macio e fora com a sua certa crocância. Então, a batata vai ficar crocante e ela vai ficar macia por dentro. Então, você vai acabar mantendo o ingrediente por inteiro. Se você cozinhar, a batata vai acabar ficando muito mole. Então, ela vai juntar com o bechamel. Então, não vai acabar dando a sua finalidade que é ter mais uma crocância na moussacá. Então, você vai sentir mais um ingrediente. Se ela estiver muito cozida, ela vai dissolver com o bechamel e vai virar como se fosse um purê. Entendi. Então, aqui nós temos as batatas. Pessoal, eu cortei as batatas. Eu já fritei as batatas. Então, aqui nós vamos pegá-las e cobrir sobre o bechamel. Perdão, sobre o ragu. Então, eu já coloquei um pouco de sal nelas. Por quê? Eu dei sabor na batata. Tudo tem que ter sabor, né? Então, a gente está construindo. A gente não repete camada. É uma camada de cada coisa. Se você quiser, você pode repetir. Como eu faço uma camada mais alta, de todos os ingredientes, eu acabo respeitando. Mas você pode fazer como você preferir. Eu só aconselho a não começar com o molho embaixo. Porque na hora que você for pegar para passar para o prato, vai ficar o ragu embaixo e não vai sair as camadas inteiras. Então, aqui nós estamos montando as camadas, que é... O pessoal mais gosta é a batata, né? Como eu disse. Tem sal nelas que não vai a batata. Então, acaba virando um prato da Grécia também, que a gente chama que é a paputsáquia. A paputsáquia, a gente pega uma berinjela, corta ao meio, tira a camada da berinjela no centro, o miolo, e recheia com o ragu e com o bechamel e gratina no forno. Ah, fica parecendo uma moussacá, só que de forma diferente. Sim, de forma diferente. Agora, a diferença entre a moussacá e a lasanha de berinjela que a gente costuma fazer, então, não é nem a questão das camadas. É a batata. É a batata. Que, normalmente, na lasanha de berinjela, as pessoas só substituem a massa pela berinjela, né? Sim, isso. E aqui, a gente acaba acrescentando o bechamel no final. Entendi. Às vezes, na Itália, eles também acabam colocando o bechamel na lasanha. Ah, eu acho que lasanha boa é lasanha com bechamel também. Eu amo a mistura desses molhos, gente. Aí nós vamos fazer a principal etapa, qual é? Passar o bechamel. Hum. Vamos colocar o bechamel pra finalizar o nosso moussacá. Vai tudo de uma vez. Vai tudo de uma vez. Olha que lindo. E aí, nós vamos montar essa camada. E aí, vai de cada um. Então, se você quiser dobrar o ingrediente pra ficar um pouco maior ou não, você pode adaptar na sua casa. Uhum. A adaptação... Todos os pratos são adaptáveis, né? É só seguir o ingrediente e você acaba montando o seu gosto. A gente gosta mais de batata, a gente gosta de menos berinjela. Então, você acaba fazendo essa... Adaptando pro gosto da família, né? A adaptação pro gosto da família. Então, o nosso bechamel foi finalizado com o sal. Na hora que finalizou, que eu peguei o ponto. E acrescentamos a noz moscada. A noz moscada, claro. Ou podemos acrescentar também a canela. São ingredientes que vão do sabor de cada um. O paladar de cada um. Ou o parmesão, como você falou também, né? O parmesão também. Ou você pode pegar um queijo mais legal, né? Um grana padano também. Fica maravilhoso. Esse aí, sim. Um da canastra. O canastra também vai super bem nos pratos europeus. Que lembra muito os queijos europeus. Então, a gente pode... E aí? Vamos mandar pro forno? Não coloca queijo por cima também. Se quiser colocar o queijo, coloca. Eu opto por não colocar. Mas ele fica gratinadinho, assim, bonito. Fica gratinado. Ele está sem queijo. Olha só que lindo. Só com o molho, gente. Já dá essa finalização maravilhosa. Quanto tempo de forno, Felipe? Depende do seu forno. Então, eu sempre falo pra receita, todo mundo olhar o seu próprio forno. No mínimo, uns 10 minutos aqui ele vai ficar. No mínimo. Porque é só pra gratinar. Tá tudo pronto, né? Isso. Mas é bom que ele vai acabar... Você deixando ele sem gratinar ou não, você acaba optando... Porque ele vai soltando os sabores dos ingredientes. Então, a berinjela acaba secando e vai recebendo os ingredientes do ragu, por exemplo. A Sandrinha... Já temos uma pronta aqui, né? Já temos uma pronta que vai pra mesa, que foi muito especial pra vocês. Vamos ver esse momento. Então, vamos lá, Sandrinha. A gente adora lá. Você vai pegar pra mim, Sandrinha? Tem que tirar a delícia. Essa já tá pronta. Olha que delícia. Tira lá, Sandrinha. Tira a berinjela. Ah, eu tiro. Tira aqui. Aquele momento lindo. Felipe, e você dá aula de culinária também? Não, não dou. Você fala muito bem, deveria. Explica tão bem. O pessoal fala, sabia? O pessoal tá aqui, culinária e cultura. Tudo de bom. Pessoal, estamos aqui com a moussacá. Então, aqui nós estamos com o sabor grão. Eu acabei apertando com a luva. Eu vou porcioná-la aqui pra vocês, então. Por que que eu uso o disco? Como eu acabo já trabalhando com isso, eu gosto do disco porque ele acaba mantendo o tamanho certinho e as camadas. Então, aqui eu já vou cortar esse pedaço. Achei que você fosse cortar com ele mesmo, já. Não, não. Eu vou fazer porque, às vezes, ele acaba quebrando o bechamel em cima. Ó, tá vendo? Olha esse aqui. Nossa, mas sai bonita do forno, hein, gente? Sai. E é sucesso lá no restaurante? É sucesso, ele é sucesso. Essa todo dia tem que ter? Todo dia tem que ter e tem... O pessoal adora. Falam que a moussacá é um prato especial da Grécia, né? Tem uma... Um prato? Tem aqui, ó. Eu esqueci o meu prato. Ele acabou desmontando. Aê! Ele acabou desmontando. Ah, não tem nenhum problema? Não, fiquei chateando agora. Olha aqui. Que delícia. São as batatas. São as batatas. Olha que beleza. É o que a gente vai comer já, já. Tá uma beleza isso, hein? Muito bom. Eu vou dar um recadinho e já venho pra gente se encontrar na mesa. Tá bom, Felipe? Combinadíssimo. Obrigada. Obrigado, Henrique. Muito bom. Moussacá, daqui a pouco a gente vai quebrar prato. Pessoal quebra prato lá no seu restaurante também? A gente quebra, a gente dança. Até as meninas do restaurante, elas acabaram ficando apaixonadas pela Grécia e elas dançam com a gente. Ah, que legal. Elas pegaram coreografia. Como a Grécia tem mais de 200 coreografias de dança, ela... a Grécia acaba tendo muitas influências, né? Que legal. Então as meninas acabaram aprendendo tudo da dança, gastronomia. Sabe o que eu acho muito legal da Grécia? Porque a gente sempre linka, eu tenho pelo menos essa visão, quando a gente fala em Grécia, a gente pensa num lugar alegre. Sim. Né? Muito. Porque a gente pensa justamente nessa coisa da dança, da comida boa, do quebra-prato, da cerimônia. Das fracções. Exato. Eu já penso em alegria. E acaba passando pra todo mundo, né? A gente fala que o helenismo, ele vem passando de anos, né? É. Então a Grécia foi invadida, mas o helenismo continuou, as culturas continuaram. E quebrar um prato, num dia de uma semana complicada, é a coisa mais legal do mundo. É tudo que você precisa. Claro que a gente quebra um prato quando começa a dançar, o ânimo de todo mundo muda, o cliente muda, parece que o semblante muda, tudo muda. Eu acho que a turma lá em casa sabe disso. É, né? Que os pratos vão sumindo aos poucos. As meninas do restaurante também, os pratos vão sumindo, mas não é o prato de quebrar, é o prato de louça. Aí a gente vai procurar, cadê os pratos? Ah, acabou o cheque, eu falei. Como assim? Como você vir assim? Tudo bem que o restaurante é grego, mas não é esse que é pra quebrar. Porém, você gostou de quebrar a cabeça de uma pessoa também, né? Então, né? A gente quebra. Ah, pode lá na Grécia? É, pode. O pai deixa, viu? Ah, o pai deixa. O pai quando ele dança uma dança que a gente fala que é o... Ali, ele, ó. É casado? É casado. É casado. Ele dança a zimbéquico, né? Que a gente fala que é uma dança grega do bêbado, que ele dança sozinho em volta de uma taça. Ah, ele? Juro? Ele faz a dança do bêbado? Ele faz a dança. Que maravilha. Aí ele fala assim, quebra um prato na minha cabeça. Aí eu quebro um prato, os clientes ficam, meu Deus, quebra um prato na cabeça dele. Nem dói. É porque é de gesso, então a gente quebra um prato de gesso, ele já trinca, né? Deu um soque, ele quebra. E ele se diverte. Não faz nenhum galinho? Não acontece nada? Acho que não. Acho que isso fez muito nada, pessoal. Pelo amor de Deus. O de gesso. Não quebrei na cabeça do pai de vocês. Não repitam isso em casa, gente. Crianças, não façam isso em casa. Adorei te conhecer, viu? No prazer. Maravilhoso. Olha, pra você conhecer esse restaurante incrível, eu fiquei em Atibaia, né? Isso, de frente pro lago ainda. Ah, legal. No Lago do Major, na frente do teleférico, e nós fizemos uma arquitetura grega. Então você vai se sentir em Santorino. O teto abre, você vai tomar vinho grego. Ah, que legal. Vai comer peixe, povo. Então nós trouxemos a verdadeira cultura grega pro restaurante, pra São Paulo, né? Em Atibaia. Então, eu vou muito pra aquele clube da montanha que tem lá no bairro do Portão. É só dar mais um pouquinho que você vai estar no nosso restaurante. Que legal. Você vai se divertir e dançar. Ah, então já começa seguindo. Arroba Dek Santorini. Arroba Dek Santorini, que é um restaurante grego em Atibaia, pra você conhecer mais. Você começa a seguir agora. Felipe, eu adorei te conhecer. Muito obrigada, viu? Bom estar aqui. Mas fica que o programa é todo grego hoje, né? Como você viu. Sim, se já já não entrar pra dançar e quebrar um prato, né? É, boa. E ó, essa moussacata maravilhosa. Esse gostinho da canela, gente, bom demais, né? Tá mesmo. Foi maravilhoso. Vocês estão gostando também? Nossa, muito. Vamos comer. Música 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 Música